Estamos aqui no centro da minha cidade, onde eu moro, olha aqui ó, a plantação aqui ó, de flor, e aqui ficou uma sem plantar ó, tá vendo? Ficou uma mudinha aqui sem plantar ó, e aqui tem umas madeirinhas, vou tentar fazer um buraco aqui ó pra plantar ela. Tentar cavocar aqui meu amigo, ó, plantar essa florzinha que ficou sozinha aqui, perdida ó, uma muda que alguém perdeu, derrubou, arrancou, sei lá. É meu amigo, tá pronto o buraco, vamos pegar a mudinha, faz tanto tempo que ela tá aqui meu amigo, olha que ela tá nascendo torta pra cima já, tá entortando. Aí ó, vamos plantar ela aqui ó, na avenida principal da cidade meu amigo onde eu moro, uma muda aqui de uma flor aqui perdida, aí ó, resolvido o problema da arvinha ó, pronto ó. Aí ó, é assim que funciona, uma mão ajuda a outra, e as duas lavo o rosto ó. Valeu por ter assistido meu amigo e até depois!